Imperador Dom Pedro I e também rei Dom Pedro IV de Portugal, 1798 a 1834. Imperador do Brasil como Pedro I de 1822 até sua abolição em 1831. E também rei de Portugal e Algaves como Pedro IV entre março e maio de 1826. Era o quarto filho do rei João VI de Portugal e sua esposa, a rainha Carlota Joaquina da Espanha, sendo assim um membro da Casa de Bragança. Pedro viveu seus primeiros anos de vida em Portugal até que as tropas francesas invadiram o país em 1807, forçando a transferência da família real para o Brasil. A eclosão da Revolução Liberal do Porto, em 1820, forçou a volta de João VI para Portugal, em abril do ano seguinte, ficando Pedro no Brasil como seu regente. Ele precisou lidar com ameaças de tropas portuguesas revolucionárias e insubordinadas, com todas no final sendo subjugadas. Desde a chegada da família real portuguesa, em 1808, o Brasil tinha gozado de uma grande autonomia política. Porém, a ameaça do governo português de revogar essas liberdades criou grande descontentamento na colônia. Pedro ficou do lado dos brasileiros e declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Foi aclamado como seu imperador no dia 12 de outubro e derrotou todas as forças fiéis a Portugal até março de 1824. Alguns meses depois, esmagou a Confederação do Equador, uma revolta separatista que havia eclodido em Pernambuco e se alastrou para outras províncias do Nordeste Brasileiro.